Já vi muita gente enrolada com isso, segredo e secreto em português. Vamos esclarecer esse detalhe do idioma, beleza? Sabe quando você tem algo guardado que você não diz pra ninguém, você não pode dizer pra ninguém, isso é um segredo. Algumas frases, pra você associar a palavra segredo com frase, sempre lembre de contexto, ok? Pra quando você vê essa palavra, você lembrar do contexto que ela foi usada. Algumas frases que eu tenho aqui, olha aí na descrição do vídeo que tem uma publicação super completa aí com mais detalhes. Essa informação é tão delicada que se tornou segredo de Estado. Uma informação muito delicada, que ninguém pode falar sobre isso, e é um segredo. Ela prometeu que nunca contaria esse segredo pra ninguém. Será que guardou segredo ou não conseguiu guardar segredo, né? Falou pelos cotovelos. O partido dela descobriu um segredo que fez com que a oposição perdesse as eleições. Três frases aí pra você lembrar de segredo em português. E uma frase aqui pra inspirar, né? O segredo é não correr atrás das borboletas. É cuidar do jardim pra que elas venham até você. Mario Kitana. Agora você tem algo que é secreto. Você pode ter um agente secreto. Uma missão secreta também. Então, claro, algumas frases com secreto. E olha a pronúncia. Em espanhol, secreto. Em português, sé. A maior diferença é secreto e se. Secreto. Não. Secreto, ok? Uma coisa secreta. Isso é secreto. Você ouviu falar sobre esse programa secreto do governo? Ele trabalhou na CIA durante 15 anos como agente secreto. Vocês vão participar do amigo secreto. O amigo secreto, né? Que no Brasil tem um montão de atividades pra fazer entre amigos. Tipo, amigo doce, amigo secreto. Tem um amigo da onça. Qual o outro que tem mesmo? É o amigo... O inimigo secreto. Que você dá um presente de mau gosto pra outra pessoa. No Brasil a gente faz isso. Também você pode falar que vai fazer algo secretamente. Em espanhol também, né? Secretamente. Vamos continuar nos reunindo aqui secretamente ou vamos assumir nossa relação publicamente? Eu estava secretamente planejando uma surpresa para minha melhor amiga. Mas ela descobriu tudo. E olha só esse tudo. Agora eu lembrei do todo e o tudo e todo que muita gente se enrola também. Já gravei um vídeo sobre isso super detalhado. Pra que você não continue cometendo esses erros tão básicos. Se liga aí na descrição do vídeo. Como sempre vai ter mais conteúdo pra ajudar você a decolar com o seu português. Beleza? Sucesso aí pra vocês. E até a próxima. Valeu!